Fala galerinha, estamos aqui agora de piteira, voando aqui, sobrevoando, feliz. Na verdade eu tô caindo com o estilo, mas tudo bem, conta do mesmo, a gente tá voando. Vamos indo aqui bem tranquilo, daqui a pouco vai ficar de noite, então eu tô procurando um local para... Pra gente pousar, né? E até de repente descolar uma carcassinha, não sei. Mas tô voando aqui bem de boa. Vamos ver, acho que aqui na frente tem um rio. Tô vendo alguma coisa. Ah, na real acho que é um pântano. Opa, vai ser aqui mesmo então. Nossa, desviar das árvores. Aí, descendo aqui. Nossa! Caraca, velho, explodi basicamente. Tá, vamos ir correndo então. Agora eu vou ter que ir devagar porque eu cansei. Enfim, vamos assim mesmo. Ih, tô com a perna quebrada. Ah, tô mancando galera, socorro! Ah, tá muito difícil andar aqui. Ah, tô mancando galera, socorro! Rapaz, vamos assim, bem de boa. Na lente do cara, parece uma lesma. Também o meu tamanho? Sou do tamanho da grama? Vamos lá, vamos lá, tenta voar. Não deu. Vai! É, tá difícil galera, vai assim mesmo. Só quero chegar perto da água, só isso. Se bem que é perigoso, né? Porque tá cheio de deino. Consegui descansar um pouco atrás daquela árvore ali. Agora sim, dá pra chegar pertinho aqui, ó. Só tem que cuidar os deinos. Vou tomar um pouco de água. E pronto. Aí, tomando uma aguinha. Bem tranquilo. Observando aqui ao redor. Tá, já tá bom assim. Vambora, vamos voar. Foi! Completamente falho. Vamos voar, vamos voar, vamos voar. Vamos voar. Aê, agora sim galera. Agora estamos voando com estilo. Deixa eu subir um pouquinho mais. Pronto. Aí. Pelo que parece, tá meio dia agora. Temos muito tempo ainda. Perfeito. Eu só tenho que cuidar pra não chegar muito próximo da água. Porque vocês sabem o que acontece. Que nem eu já falei antes, os deinos estão à espreita. Então vamos ficar voando aqui, ó. Observando. Olhando ao redor. Opa. Olha ali, ó. Oh, é perig... Acho que é trepe galera. Eu acho que é uma armadilha. Acho que é uma armadilha. Tem uma carcaça ali de piteirinha. Isso não é um bom sinal. Vamos se afastar bastante aqui, ó. Peraí, peraí. Vamos pousar. Pousando. Pousado. Olha só que maravilha. E eu vou estudar pra ver se vale a pena a gente ir ali. Enquanto isso, né. Vamos se esconder. E descansar. Ficar deitado aqui um pouquinho. Eu estou olhando aqui, observando. E até agora nada galera. Até agora nada. Eu acho que vale a pena a gente tentar. Vamos lá. Porque aqui é basicamente o pântano das caçadas. Porque só tem deino aqui, né. Tá galera, é agora. Vamos lá. Girando aqui. Vambora. Cheguei aqui. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Peguei. Caraca, peguei mesmo. Consegui. Muito bom. Vamos comer, vamos comer. Ah, não consigo sair de perto da água. Agora vem um deino gigantesco atrás de mim, né. Me devora. Com licença. Estou indo aqui bem de boa. Acabou. Sumiu. Não. Cadê? Para onde foi? Eu comi tudo. Para onde foi? Eu não sei o que eu fiz com ela. Desapareceu simplesmente. É os OVNIs. Vamos voar. Tá, não deu. Voar da falha atrás de voar da falha. É. Bom, vamos ficar embaixo dessa árvore. E descansar mais um pouco. Aí, pelo menos a gente não deu de cara com nenhum deino. E se tivesse deino, com certeza eu já teria me pego. É. Realmente. Sério, galera. Até agora eu não encontrei ninguém. É isso que eu estou gritando aqui, ó. Desesperadamente. Vamos ver. Mais uns gritinhos. Mais um gritinho. Opa, ali tem uma muralha. Geralmente tem ali, ó. Vamos tentar chegar perto. Já estamos nos aproximando aqui. E observando daqui de cima não tem nada. Vou dar mais um grito aqui. Vamos ver. É uma barragem. Olha, uma represa, um dique. Hum, interessante. Vamos girar aqui um pouco. Vou ter que pousar. Vamos lá. Pouso forçado agora. Porque eu não consigo pousar com elegância. E foi. Foi bonito. Maravilhoso. Retiro que eu falei. É elegância demais. É muito lindo. Mais carcaças agora. Olha ali, ó. Tem uma carcaça de piteira lá embaixo. Eu acho que eu vi uma de deino aqui para o lado esquerdo. Eita, nossa, galera. Está sinistro. E olha ali, ó. Olha o bichão ali, ó. Olha a família. Olha o tamanho daquela família de deino. Caraca, quantos deino, velho. Eu não vou trollar porque eu estou cansadão aqui. Se não, eu trollava. Olha ali. É o ninho de deino, velho. Vamos chegar aqui girando. Como eu falei, eu não vou trollar muito, né? Porque a gente está meio grog aqui. Meio cansadaço. Deixa eu dar uma olhada para cá. Vamos ver. Tá, não tem nada. Tem um piteiro ali que eu estou vendo pequeno. Ele caiu. Piteiro caiu ali, velho. Ali no meio da água. Ué? Acho que ele entrou na água. Ah, não. Está ali, ó. Voou. Beleza. Foi para lá. E a gente vai aqui para o ladinho agora. Se afastar um pouco desse rio. Conseguimos encontrar aqui depois de uma até que longa viagem, de certa forma. Deixa eu entrar aqui no meio do mato. E agora que está ficando de noite já, vamos ter que encontrar um lugarzinho para dormir. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar mesmo. Aí, ó. Chegando aqui com estilo. Chegando com estilo. E foi. No dia seguinte. Bom, galera. Já amanheceu. Eu estou voando aqui, perambulando neste território. Para ver se eu consigo encontrar algum outro deino. Alguma família de deino para dar umas bicudas. Estou voando bem tranquilo aqui. Ih, olha só. Que cavernão. Ih, rapaz. Estou caindo. Ih, cansei já. Vou ter que descansar aqui, ó. Espera aí. Vamos ver. Será que eu consigo pegar alguma coisa aqui na água? Vamos ver se eu passo e pego um peixe. Peixinho aqui, ó. Ó, ó. Peixinho. Ó, peixinho. Peguei peixinho. Ai, ai, ai. Eita, nossa. Nossa, não sei se é uma boa ideia, galera. Ah, é muito perigoso isso aqui para mim. E olha a caverna que irada. Nossa, gigantesca. Pronto, vou me esconder aqui, ó. A noite até que foi boa, para falar a verdade. Até porque eu quitei e entrei no server depois. Mas foi bem tranquilo. Beleza, ficar deitado aqui agora, recuperando e observando ao redor. Olha só ali, um piteira. Outro piteira. Gritei para ele aqui. E aí, cara? Foi embora. Nossa, que irado. Vamos ver se tem algum deino por aqui. É, está difícil de encontrar, hein. Só encontro o piteira agora. Vamos descer aqui bem na manha, ó. Bem na manha. Observando aqui. Vamos ver se a gente pega o peixito. Aqui, acelerando a toda velocidade. Ó, 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 ó. Pegando, 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 pegando. Não é, nada. Nem tem o que pegar, né. Eu só estou com a boca dentro da água mesmo. Ah, olha lá. Ih, lá na frente tem... Olha aí o tamanho daquele deino, velho. Tamanho daquele deino. Deixa eu correr para cá. Vamos se esconder aqui, ó. Ih, talvez vai passar o bichão aqui na nossa frente. Caraca, galera. Ele está com um filhote de tenontossauro, eu acho, na boca. Estou agachadinho aqui, ó. E ele está vindo para cá. Olha só o tamanho da criatura. Olha o tamanho desse deino. Vamos passar meio do lado aqui, ó. Se ele largar a carcaça, você sai correndo. Mandar amizade para ele. Aí, ele está comendo, velho. Aí, sai fora, sai fora. Sai fora, bicho. Ele está devorando ali o tenonto. Mandar amizade para ele, ó. Ah, ele está deixando a carcaçinha como armadilha. Olha que inteligente. Vamos passar e dar uma bicuda? Ó. Toma. Quase. Ele está comendo ali, ó. Ó, 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 ó. Quase. Ó, ó. Toma. Acho que acertei agora. Mais uma, mais uma. Aí. Ui. Que susto, velho. Dá medo. Ih, coitado do filhotinho do tenonto. Sério. Ó a bicuda. Ó a bicudinha aqui, ó. Ó a bicudinha. Acertei ele. Opa. Ó mais uma. Aí, acho que acertei. Não, errei. Aí. Opa, já estou ficando cansado. Vamos embora. É, vai trollar outro aí, Denny. Só estou te dando essa mordida para tu ficar esperto. Quer colocar armadilha ali? Acho que eu não sei. Vamos seguindo aqui bem feliz. Procurando outros territórios. Porque aqui já está bem ocupado. Opa. Olha aqui. De que que é essa carcaça Carnotauro? Ah, outra armadilha, será? Pode ser, né? Vamos se esconder aqui, ó. Pronto. Fica bem de boa aqui atrás. E deitar. Aí, tranquilo. Vamos ficar aqui recuperando. Bem de boaça. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, estivar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham se divertido realmente. E agora a gente vai ficar descansando aqui. Esperem o próximo episódio. Para ver se a gente irá conseguir sobreviver. E continuar aqui com a nossa vida de piteira. Eu espero que sim. Valeu a todos. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti